Arrocha o nó Vamos embora, turma! Bate a saudade e a solidão Quando escuto a nossa canção Tocar por aí E o mundo está criado de canas voar Assim o porquê você não está Juntinho de mim Por nossa mão eu largo tudo e vou mais além Além, além, além Toda loucura vale a pena por você, meu bem Meu coração foi que mandou é te chamar O coração foi que mandou é te chamar O coração a gente tem que escutar O coração foi que mandou é te chamar Te chamar O nosso amor eu largo tudo e vou mais além O coração foi que mandou é te chamar O coração foi que mandou é te chamar O coração foi que mandou é te chamar O coração, a gente tem que achar O coração, vê quem mandou o seu leão Chama-lhe lá O nosso amor larga tudo e vai mais além Qualquer loucura vale a pena pra você não vem O coração foi quem mandou, por isso eu te chamei Te chamei O coração, foi quem mandou a te chamar O coração, foi quem mandou a te chamar O coração, a gente tem que escutar O coração, foi quem mandou a te chamar O coração, a gente tem que escutar O coração, foi quem mandou a te chamar A gente tem que escutar o coração Se o coração mandou, a gente está aqui chamando a todos vocês Já que eu falei de amor, de muito amor, vou trazer agora uma mulher Essa festa de hoje está celebrando e homenageando várias mulheres Parabéns a todo mundo que organizou aqui Esse São Pedro maravilhoso, enaltecendo a nossa força feminina, sertaneja E já que estamos falando de mulheres, trago agora uma cearense Grande compositora Eliane, a rainha do forró Segura os braxinhos, canta comigo A todo mundo é tão baratinho, vem dançar Já não sei se o que sinto é amor ou a nação Quem olha para mim não vê maldade E daí se você, Fábio e minha Sondralândia querida Tequila não me interessa, vamos cantar um pouquinho Sabe por que eu não te largo Sabe por que você não me deixa, é que eu misturo romance com safadeza Sabe por que eu não te largo, você faz gostoso e ainda põe lei de convenção Sabe por que você não me deixa, é que eu misturo romance com safadeza Vai me beijar, pede que eu passo, a gente balançando o quarto Vem me beijar, pede que eu passo, a gente balançando o quarto A gente balança o quarto, a gente balança na sala Balança em cima do sofá que eu adoro Pode balançar César Oliveira ao vivo E eu te amo, muita gente sabe Já depravo em forma de buquê Quem olha para mim não vê maldade Maldade só na hora do prazer E daí se você, Fábio e minha Sosa Se você, Fábio e minha Sosa Se você tá virando tequila, não tem Vamos cantar Sabe por que eu não te largo Você faz gostoso e ainda põe lei de convenção Sabe por que você não me deixa, é que eu misturo romance com safadeza Sabe por que, João Pacheco, meu irmão Obrigado sempre Sabe por que você não me deixa, é que eu misturo romance com safadeza Vai me beijar, pede que eu passo, a gente balançando o quarto Vem me beijar, pede que eu passo, a gente balançando o quarto E eu te amo, muita gente sabe Já depravo em forma de buquê Quem olha para mim não vê maldade Maldade só na hora do prazer E daí se você é gostosa, se você só me desce na mesa Se você tá virando tequila, não me intera Canta, menina Sabe por que eu não te largo Você faz gostoso e ainda põe lei de condensado Sabe por que eu não me deixa, é que eu misturo romance com safadeza Sabe por que eu não te largo Você faz gostoso e ainda põe lei de condensado Sabe por que você não me deixa, é que eu misturo romance com safadeza Vai me beijar, pede que eu passo, a gente balançando o quarto Vai me beijar, pede que eu passo, a gente balançando o quarto Alô, Tati, alô, Bel Alô, João Pacheco, alô, Bel Alô, meu povo Alô, Elisângela, minha galera de Pupiara Vá para juntinho aqui, ó Ao vivo Bora dançar que a noite é nossa Ô, meu baqueiro, velho Vem Ei Bora balançar comigo Chama minha sanfona, papá Tava pensando em desistir da minha profissão Trocar o meu quarto e milha por qualquer carrão Usar a bota, a espora e também minha cela Usar tênis, bermuda, desistir, doceio e vela Mas quando eu pensei em baquejada e derruba a boi Esqueci tudo e deixo pra depois A minha vida é essa e eu não quero outra Apertar no vento, na pista, choro, anda ou quer pra louca Manda a boi, manda a boi Abra a porteira, solta o touro, o vaqueiro tá preparado Pode ser 25 a roubo, meu cavalo é de gado Abra a porteira, solta o touro, o vaqueiro tá preparado Pode ser 25 a roubo, meu cavalo é testado Ei, ei, alô doutor Vinícius, meu irmão Ô família Tava pensando em desistir da minha profissão Trocar o meu quarto e milha por qualquer carrão E a minha cela, usa tênis, bermuda, desistir, doceio e vela Mas quando eu pensei em baquejada e derruba a boi Esqueci tudo e deixo pra depois A minha vida é essa e eu não quero outra Apertar no vento, na pista, choro, anda ou quer pra louca Manda a boi, manda a boi Abra a porteira, solta o touro, o vaqueiro tá preparado Pode ser 25 a roubo, meu cavalo é testado Abra a porteira, solta o touro, o vaqueiro tá preparado Pode ser 25 a roubo, meu cavalo é de gado Ô, minha vaquerama Porra do brejo, tá aqui, ó É aqui, ó Tem porrão pra todo mundo dançar O nome dele é Jetson Souza Arandinho Fernandes Alô Zaninho da Logra, meu povo de Brotas Fizou a coisa boa Ei! Tchau! 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 Obrigado.